fala pessoal rodrigo costa falando do blog eletrônica para tudo.com pessoal esse é um vídeo extra 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 beleza é mesmo porque eu tenho aqui uma placa de uma fonte chaveada velha que já tá até ó desmontada já tirei vários componentes porque sucata é sempre bom e vocês estão acompanhando já viram o vídeo 1 da série diretora mostra que o nosso protótipo pela primeira vez já postei lá no insta então tá aí pessoal vejam é o nosso testador de acoplador óptico com uma modificação que também agora é testador de segredo e o seguinte a gente estava podendo testar os acopladores de seis terminais e eu não tenho nenhum aqui no estoque de quatro terminais então vejam vocês encontrei um aqui nessa fonte nessa placa de fonte tenho aqui ó quatro terminais estão vendo esse carinha aqui eu vou fazer o que então agora na frente de vocês vou dessoldar esse cara para poder utilizar aqui diretora mostra é bem aqui aqui a gente tem um de seis terminais que a 4n25 e eu não tenho de 4 então vou tentar remover esse mostra diretora já está ali a a nossa fonte não fonte não nosso e nossa estação de solda ligada já tem aqui o sugador de solda e vamos agora tentar soltar esse cara aqui né pessoal então é isso aí vamos lá vamos lá tentar prendeu aqui e ele está bem aqui vou usar um pouco de fluxo aí ó para ajudar que essa solda aqui é velha demais né isso aqui tem muitos e muitos anos mas estou ali molhadito beleza isso é um vídeo extra pessoal não tava no plano ok então beleza vou agora procedimento de praxe ponta do ferro limpa vou jogar aqui mais uma vou botar mais solda vou botar mais solda para ter uma solda mais nova em vez daquelas toda velhota beleza e agora vamos tentar dessoldar esse cara diretora pega meio de longe aí ó isso diretora mais de longe bom e o outro lado agora pessoal como é que deve tá tá aí já vamos soltar um pouco aqui e vai pegando tudo aí diretor não esconde nada de ninguém não que fácil também não é ainda mais com uma solda tão antiga né então vamos ver aqui já tá solto tá aí pessoal já tá solto novinho em folha novinho em folha novinho em folha novinho em folha esse é o que diretor dá pra pegar aí com a tua câmera aí dá pra pegar qual é o modelo dele tem ali um símbolo de uma câmera não sei que mas eu não sei dá pra ler não né dá pra dar zoom tá aí ó vou botar aqui nessa posição para ver se dá pra ler dá pra ler olha lá pessoal é o 817C um acoplador óptico de quatro terminais conseguimos soltá-lo da placa vocês veem aqui o símbolo dele ó tava bem aqui bacana e agora aí vocês veem de um lado tem um led e do outro transistor tá solto e agora a gente vai o que utilizá-lo ali quatro terminais volto mostrando se funciona ou não pra ver se ele tá bom ou não se acendeu o led tá bom se não tá ruim pessoal tá aqui o acoplador óptico que a gente dessoldou da placa lá da fonte tá aqui o led test e já tá ali a fonte ligada ó com nove volts que a gente deve receber aqui na entrada da fonte que vai ser através desse borne de bateria então pra saber se tá funcionando pra saber se esse acoplador óptico tá bom quando a gente pressionar aqui o push button bem aqui ó deveria ser nesse led vamos ver show rodriguei esse outro aqui esse outro aqui vocês esquecem olha lá pressiona e tá indo ó ou seja esse acoplador óptico tá funcional pessoal então é isso dessoldamos ele comprova que naquela placa da fonte esse acoplador óptico de quatro terminais ao contrário do de seis está bom 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 é isso pessoal vídeo extra extra dessoldamos colocamos aqui no nosso teste de acoplador óptico e funcionou é isso um abraço fica com deus tchau audio jungle audio jungle audio jungle réusto ccare